Música Uma solenidade na LERJ celebrou a Semana Estadual em reconhecimento do trabalho voluntário dos educadores da Educação Bíblica Infanto-Juvenil. O evento aconteceu na última terça-feira e lotou o plenário da LERJ. A cerimônia que homenageou esses voluntários com o diploma legislativo foi conduzida pela deputada Tia Ju e contou com a presença de missionários, bispos e pastores das Igrejas Universal e da Assembleia de Deus, que falaram sobre a importância do ensino bíblico na vida dos jovens. Eu sou fruto resultado desse trabalho, a gente vê uma sociedade onde a principal classe é atingida que são as crianças, os adolescentes e isso vai trazendo, vai desencadeando problemas no futuro e hoje eu sou resultado de algo que foi plantado há 38 anos atrás, uma semente que foi lançada, que foi a palavra de Deus por essas educadoras e nós estamos aqui hoje para testemunhar a eficácia e o resultado desse trabalho. Uma das homenageadas da noite foi a professora Lúcia Amélia Cassiano, que supervisiona os trabalhos da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus em Santa Cruz. Lúcia falou do sentimento de poder passar os ensinamentos bíblicos para as crianças e como esse trabalho tem um poder transformador, pregando a fé, o amor e o respeito entre os jovens, valores fundamentais para a formação de todo cidadão. Eu me sinto muito honrada em poder participar dessa homenagem que eu considero um momento muito nobre, desse reconhecimento, essa valorização do educador de crianças no mundo em que nós estamos vivendo. Lá na minha igreja eu faço parte do Ministério Adeso em Santa Cruz e um número bem grande de crianças, eu prefiro não falar com precisão a quantidade porque eu posso errar, mas muitas crianças muito educadas e muito bem ensinadas, as nossas crianças têm feito a diferença às vezes na própria família, na escola, geralmente aos domingos, então todos os domingos as crianças ficam na salinha aprendendo um determinado tema, de acordo com a faixa etária tem a história ou a Bíblia mesmo, quando são os maiores. E quando nos reunimos para o fechamento da escola bíblica dentro do templo, cada turma, tanto crianças quanto adultos, nós chamamos de verdade prática, aquilo que aprenderam. A autora das comendas, a deputada Tia Ju, tem o ensinamento bíblico e a defesa dos direitos da criança entre as principais bandeiras de seu mandato. A parlamentar exaltou o trabalho voluntário dos educadores e fez questão de ressaltar a importância deles para o futuro dos jovens que são impactados pelos ensinamentos bíblicos. Essas educadoras buscam através das histórias bíblicas, que é recheada de heróis, Davi, Sansão, tantos outros heróis, Moisés que abriu o Mar Vermelho, o próprio Jesus que também é o nosso herói, salvador. Através dessas histórias, a gente pode conduzir essas crianças ao bom caminho, que é esse caminho que eu acabei de falar. Principalmente o caminho de olhar para o outro, ter amor. Porque a partir do momento que a pessoa tem amor a Deus, que ela não consegue ver, mas ela consegue entender e ver Deus no outro, ela com certeza será essa criança, ela será um cidadão de bem, um cidadão de compaixão, que vai estar sempre pronto para servir o outro através do amor de Deus.